E aí, meu irmão, o bicho tá pegando e tá começando a turma do Marcelo Sem Dente. Corta pra dois, ó, eu falei dois, minha filha, é dois, me corta três aqui, me dá a imagem da manifestação. Corta pro cacete com menos solto. Corta pra bomba. Partiu a bomba. Gol! Brasil! Corta agora pro dinamite. Eu tô vindo hoje aqui pra falar com vocês. Não é o Roberto dinamite, animal, é dinamite. Agora aqui, corta pro Marcelo Rezende dizendo Percival. Ô Percival. Eu? Não é assim que se fala Percival. Fala de novo, é Percival. Percival? Não, não, é Percival. E o Percival. Percival. O importante é o Percival. Corta pro pessoal da ISPN na final da NBA, mandando cortar pra 18. Corta pra 18. Agora, corta pra 18. E aí? Já tá passando aquele gizinho esperto, né? No taco da sinuca pra botar aquela bola na caçapa, né? Cê tá doido, pá? Começa o quarto, vamos lá. O pessoal tá protestando na rua. Percival, o que que tá acontecendo, Percival? Ó, tá acontecendo que eu também tô protestando também. Agora, essa minha onda aí, no protesto contra o pessoal que protesta a favor de ser contra a discriminação da liberação de proibir a diminuição do preso da tintura do bigode. Mas, Percival, manifestante saqueando as lojas, roubando o relógio, o celular. O que que tá acontecendo, Percival? Isso é natural, o pessoal aproveita do incêndio aí pra poder fazer essas coisas mesmo. Mas, Percival, o que que você acha disso? Você acha isso certo, Percival? Não, eu acho errado, mas tamo nessa aí, né? Esse pessoal tá dizendo aí, tá querendo ou não? Cê tá maluco? Alguém quer? Ô, caralho. 150 reais o computador, a blusa vai no... Ai, ai, meu dedo. A blusa vai no máximo uns 15. Vamos lá! Antes, corta pra 18. Volta pra mim, o joguinho da palavra tá bom pra c****** e é o nome de um famoso programa infantil. Alô, alô. Alô, quem que é? É o seu cookie da família Fed. Ô, seu... Ô, seu cookie velho, tudo bem? Mais ou menos, cara, que eu tô com a minha mulher aí, não tô aguentando ela, tá obesa, tá gorda demais. Mas você também é gordo? Não, eu sou magrelo. Aí, 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 sinto do pica-pauro, magrelo. Chegou a hora dele, o dançarino, o homem da... Aí, aí, aí. Marquinhos Kuduro, hoje, Michael Jackson. Corta pra mim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, chupa aqui. Dança russa, Marquinhos Kuduro. Muito bem, vamos ver o que vai ter agora no programa do Grito Júnior. Tá com você, meu filho. Ih, que incrível programinha da tarde, hoje tá começando, tá muito bom. Hoje tem Ana Rick, uma coisa nova. Tem também. Tem. Edu Guedes fazendo ovo frito com sal, coisa difícil de fazer. Cara chato, meu irmão. Toda semana só fala nessa c... Quer saber? Vamos lá pro inferno. Olha aqui, olha aí. Segura, pião. Cadê o helicóptero? Olha lá, olha lá o helicóptero. Olha ali, olha lá. Cadê a imagem de cima? Eu quero a do helicóptero. Olha lá o tio dos caras agora. Olha aqui. É o helicóptero do Marcelo Sandente. Onde é que ele tá? Vamos lá. Aonde? Largo do Batata. No Largo do Batata. Na Avenida das Águas Estalhadas. Lá está ao vivo. Nelson Repórter. É com você. Corta pro Nelson Repórter. Ah, Marcos, para o estádio. Nós estamos aqui no meio do Vale do Agaba Nelson. No meio da Vale do Agaba Nelson. Os manifestantes, eles são Pacifica Nelson. Mas existe uma... Existe uma mina Nelson que tá fazendo vanda Nelson. Tem gente jogando em coquetel, moloto Nelson. Nas lojas, um outro Nelson jogou. Paralele Nelson. O que que jogou? Paralele Nelson. Paralele Nelson. Ô, Nelson Repórter, quantos artistas estão engajados nesse protesto? Ah, tem vários artistas em protesto. Tem, por exemplo, o Galvão, o Nelson. O Ronaldo, o fenômeno Nelson. Marcela de Nelson. Pedro Bnelso, do Big Nelson Brasil. O Edson Arantes, do Nassi Nelson, que é o nosso grande R.P. Nelson, né? O Ronaldinho Ganelson, o João Anantão Nelson. E o molequinho lá, o Fiuk. Eu tô vendo uma mocinha ali, ó. Qual que é o seu nome, minha irmã? Edileuza. E qual que é o seu problema? Meu filho tá possuído pelo capeta. Quando eu ouço essa palavra nefasta, eu chamo ele. Tudo bom, poderoso castiga? Mais ou menos, mais ou menos. Minha mulher comprou um gato. Um gato bonito, cinza. Eu não gosto muito de gato. Eu prefiro galo. Outro dia eu comprei um galo bonito. É o único galo que eu conheço que come mortadela. A minha mulher fica brava. Meu irmão não gosta de gato. Porque gato lá em casa tem dois gatos. E tem também dois Rottweiler. Aí os Rottweiler são grosseiro. Os Rottweiler come gato. Paca. Os gatos ficam aparecendo pano de chão. Fica aquela poça de sangue. Aí derra o gato. Tem que fazer cemitério pro gato. As crianças ficam com raiva do Rottweiler. Perde a noção. Vai lá, chuta os cachorros. Aí o Rottweiler é bravo. Morde as crianças. Tô com duas crianças sem perna. Tá só com um naco de coxa. Aí tem que ficar indo pro hospital. A criança chora, paca. Sente a perna fantasma. Mas fora isso aí, tá tudo bem. Eu fico feliz que o galo que eu tenho é bonito, paca. Essa moça tá pedindo uma ajuda a você. Mudou, mudou a figurante? Será que a minha ficou encabulada porque eu beijei ela? Qual que é o seu nome? Edileuza. Não, o nome de verdade? Joara. Joara? Isso. Ah, Joara. É um nome esquisito, né? Se meu nome fosse Joara, eu ia ficar triste, paca. Porra, imagina chamar Joara.